Então, estamos ok? Não. Ok? Não. É bicha? Não. Pô, irmãos, gostei de comentar se inscreve-se aqui no vídeo e aqui é The Stranded Deep. E para vocês pediram um bué para fazer série, então The Stranded está aqui a fazer série. E porquê não? E porquê sim? E porquê não? E porquê sim? O que é que a gente vai fazer hoje? Vamos tentar fazer uma fucking cabana. Vamos tentar encontrar um barco. Procurar cenas. Cenas. E a cena vai fluindo. Está de noite, não é? Não é? Oh, mano. Está de noite, oh, mano. Será que esta vai ser a nossa ilha? Talvez sim, talvez não. Talvez sim. Vamos fazer a nossa ilha. Deixa eu ver se tem aqui bastante sítio. E há uns gostos de ver aqui a nossa ilha, será? Tem aqui um palmazinho, já vai ser a nossa ilha. Não sei como é que a gente vai ficar aqui, a ilha, mas de momento vai ser assim. No F, é para ver o relógio. Assim. E depois mudamos aqui que vocês avisaram o Street. Ele tem que comer e quer comer. O que é o do meio Zé? Vamos pegar na pedra e vamos deixar aqui, não é? Não é Zé Street? Não é Zé Street? Aqui? Pedra aqui? Ahn... Vamos deixar aqui um stick. Vamos deixar aqui um stick. Vamos deixar aqui onde é que é a corda. Não é que está a corda? Corda! Corda! É! É! Eu vi aqui corda há um bocado. Será que eu apanhei? Está a ficar de dia brutal. Ahn... Não está a corda Zé? Perdi a corda! Perdi a corda mano! Perdi a cordinha Zé! Mas a gente faz aqui já uma corda. Apanhamos isto. Isto. Agora. Curto. E vamos deixar aqui a fucking corda. Eu acho que é assim. Se não me engano. Acho que é assim. Vamos na corda. Deitamos aqui. Um eternidade depois. Crudex. Brutal já temos... Burro! Dá zero para ele! Tenho dois crudex. Tenho dois crudex. Quem é que faz dois crudex? Boas. Não. Boa! Deixa-te estar. Deixa-te estar encher os chouriços. Foste usar a única pedra que havia na puta da ilha. Para fazer dois crudex. Brutal. Não. Deixa-te estar. És o maior do bairro. És o maior do teu bairro Zé. A sério. Agora quero ver onde vais encontrar outra pedra. Não. Deixa-te estar. Está bem? Não tem... Depois encher os chouriços. Mas não que... Eu acho que vai ser o teu futuro aqui na ilha. Vai ser encher os chouriços. Curte! O martel Zé. Brutal. Quem é que encontra o martel Zé? Quem é que encontra o martel Zé? Quem é que encontra o martel Zé? Do nada. O que ocorre? Olha aqui o martel. O que é que isto faz? Não faz nada. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Oito. E agora pegamos o martelo. Quem é o meu amigo? �fony. Então eu deixo uma mano mano. Onde que vamos fazer a nossa base? A nossa base vai ser aqui Onde é que vamos fazer a nossa base? Eu quero que a nossa base... Sicio aqui. Porque sim. E quero que seja assim, tipo assim, badá Curto E vamos fazer... É que vamos fazer uma puta de uma casa, Zé A sério? Temos ali uma ilha perto Temos ali uma ilha perto Boa, se diria, já construí uma zona mesmo E é como isso deste aqui Eu fico surpreendido com este show Cada dia mais Vamos fazer... Tch Até bate-te mal, mano Oh, mano, então bate-te mal, mano Oh, mano, então bate-te mal, mano Oh, oh, oh Parece que não sabes Curto Curto E que és, mano? E que és? E que és, oh mano? Parece que não sabes Olha aqui Bobo Construtor, Zé Não, deixa de show nisso Deixa de show nisso Um, dois, três, quatro Pegámos neste Editámos todos aqui Vimos aqui O martelo Fazemos assim Outra foundation Vamos deixá-la, vamos deixá-la aqui Onde é que és vista Street Vê aí as vistas Para aqui ou para aqui? Como é que temos aqui Ah, parece que não sabes Temos é que trazer aqui As palmeiras para aqui Que o Street quer fazer um telhado E uma cama para ficar de noite O Street poder dormir Seus quer Vamos construir uma mansão aqui no jogo Ah, parece que não sabes Que puta! Sério? Com casca e tudo, Zé? Se eu botar o máximo Comida tem que subir também Não sei Isto deve subir com o tempo Portanto, precisámos de fazer também Ah, precisámos de fazer aqui Mais sticks Pronto? Já falta aqui umas escadinhas Quatro Cinco E agora Vamos pegar nas cordas E vamos fazer assim Um Dois Três Quatro Cinco Seis Pegámos o martelo E steps Brutal Sobre Só te falta o telhado Street E a cama para dormires Ai que puta de casa, Zé Oh mano, puta de casa Manu O que é isto moço? Mosquitos? Sério? Jáص bruto Já está a bugar o co... Oisco Já buguei a lâmpada Já não consigo secar a lá daqui Brutal Brutal, Brutal Street Não, já está, és maior do teu bairro Conseguiste eliminar a parte de baixo Sério que conseguiste bugar a lâmpada? A lâmpada vai ficar assim para ir debaixo? Brutal Street, és maior do teu bairro Precisamos de uma cama que vai ficar de dia Temos quantos sticks? Ok, já temos aqui as 4 palmas Aqui as 4 cordas E os 6 sticks Então isto tudo junto Deve dar Sport não quer Wall... Ruf Qual é a cama agora? Qual é a cama Zé? Ruf Fale o chave Fiz o telhado Fiz o telhado Zé Fale o telhado Zé Ai Zé que puta Oh Street, querias fazer uma cama e fizeste telhado Sim senhor Street És um maior do teu bairro E agora estás a chover Sério? Sério que isto chove assim? Estás a chover assim? Vai chover até se todo ao mar Vamos ver se que não sabe Está-me a chover aqui ao mar Abre essa porra dessa porta que está chovendo para a cara aqui fora Quero fazer a puta da cama Quero fazer a puta da cama E faço duas paredes e um telhado Brutal Não deixa de estar Prontos Deixa de estar o jogo O jogo todo aqui A fazer bosta, estás a ver? Não faças a cama Deixa de estar a fazer isto Que isto é brutal Que puta de binóculos Zé Que puta de... não metes isso nos olhos Zé Que puta de binóculos Não Deus Prontos Para o próximo episódio vai ser Tentar explorar outras ilhas Digam aí O que é que eu posso fazer para comer Se faz sabor Como é que eu posso fazer uma cama Também Se faz sabor Já vocês devem estar a dizer Eu estou de foda-se Tu é que tu és um youtuber Tu é que és um youtuber E estás a pedir aos outros Para te ensinar a fazer as merdas Foda-se Que puta de palhaço Moço É Quero saber como é que se come E isso Coisas dessas Espero que tenham gostado Deixa o seu like aqui a favorito Desses maravilhosos de apoio Vamos tentar chegar aos 1000 Como no primeiro Estávamos quase a chegar aos 1000 Por isso até a próxima Espero que tenham gostado E Fui Melhor tempo da nossa vida É a adolescência Não tenhas pressa mano Curta a adolescência Vão ser os melhores anos da tua existência Ser adulto é foda Não corras para chegar cá É só problemas e vida de penitência Não tenhas pressa mano Curta a adolescência Vão ser os melhores anos da tua existência